É, tu me contou, o dia que você pegou moral na Alemanha, tu pegou moral com a comissão na Alemanha, que o Renato queria jogar, o que é que tu combinou de fazer com ele? Tu pode falar isso? Ah tá, é... Pode, isso pode, pode. Ele tava preocupado, ele tava apresivo. É, é tanta merda que eu fico até com medo, não sei qual que ele vai contar. Não, não, porra, eu só... Essa parada é uma história de inteligência absurda. Essa história é interessante. A esposa dele vai falar que não, mas conta essa porra. Não, que essa história, assim, foi interessante que foi onde eu ganhei a confiança dos profissionais do Baia. Foi que o Renato tinha sentido alguma coisa. Foi um aquecimento que tava, assim, menos 5 graus. E aí, a gente aqueceu pouco os jogadores e era um aquecimento, depois tinha um jogo lúdico, que os caras tinham que um pegar o outro, assim, não estavam preparados ainda, tava muito frio. E aí o Renato sentiu alguma coisa muscular, mas foi uma coisa pequena. E aí eles tiraram o Renato e falaram que ele ia ficar duas semanas sem jogar. Aí eu falei, pô, calma. E conversei com os fisioterapeutas, com o médico, o cara fez ultrassom, não sei o quê. Aí a gente falou, pô, deixa a gente trabalhar aqui e na próxima quarta-feira a gente faz uma reunião. Ele faz uma ressonância na quarta de manhã. Vocês trazem a ressonância. E a gente faz uma reunião pra ver como é que ele tá e decidir o futuro e tal. E o Renato já tava super bem. Eu falei, pô, acho que essa ressonância vai dar boa, sem lesão. Aí o Renato, pô, beleza, eu já vou pro jogo. Eu falei, não, calma. Tô pensando aqui numa estratégia. A gente vai pra reunião. Você vai brigar que quer jogar de qualquer jeito, que você tá bem, o treinador te quer. Faz o teu papel de jogador normal. Só que com certeza eles vão perguntar o que que eu acho. E eu vou falar contra tudo que você tá falando. Só que você não me olha pra eu não rir. Aí ele, por que que você tá maluco? Eu falei, não, cara, eu preciso ganhar a confiança desses caras hoje. Eu não posso jogar você contra os caras. Aí eles nunca vão confiar em mim. Aí a tradutora, a Susa, falou assim, você ser maluco. Aí eu falei, não, Susa, vai dar certo. Só não me olha. Aí o Renato ficou assim do meu lado direito. Aí começou a reunião. Aí tava lá, treinador, tava todo mundo. Ressonância boa, não tem lesão nenhuma. Aí o Renato tá vendo, eu tô bem, eu quero jogar. Aí o treinador, não, eu quero ele também no jogo. Aí ficou todo mundo contra o departamento médico, né? Os médicos, fisioterapeutas, ah, merda. Aí os caras, Daniel, o que que você acha? Eu falo, eu acho que vocês estão certos. Não é o momento de arriscar nada. Vamos trabalhar ele bem pro jogo seguinte. Não é uma final. Cara, os caras me abraçavam. Quando acabou a reunião, eles me chamaram. Pô, muito bom o que você falou na reunião e tal. Eu falei, não, a gente tem que falar a mesma língua. Mas aí não era brincadeira, não. É verdade. Não, isso tá certo. Mas é muito bom. Se a gente não falar a mesma língua, assim, o jogador, ele vai testar a gente a todo momento. Porque o jogador, ele normalmente, ele é egoísta nas falas, nas atitudes. Ele pensa em si. É, nas decisões que não tem. Nas decisões. Não tem ele como foco. Ele como foco. Principalmente se o treinador quer se ele tá numa situação ali boa de protagonismo. Então, se as pessoas que trabalham não falarem a mesma língua e não tiverem essa confiança uma na outra, a coisa não flui. Eu quis só mostrar pra eles que eu queria ser um deles ali. E também não era o momento de arriscar que vai que ele joga e sente alguma coisa. Eu falei, Renato, não é o momento. Futebol, quando o atleta entra em campo, tudo pode acontecer. A gente não tem mais influência nenhuma. Mesmo que seja em outro músculo. É, tu nunca sabe o que vai acontecer, entendeu? O futebol é alto risco. Então, ali eu acho que eu tô lá até hoje graças a essa reunião. Mas já não, porra. Muito malandro, né, cara? Isso eu aprendi nos 11 anos de Flamengo. Porra, cara, ele me contou essa parada. Eu falei, irmão, isso aí é gênio, pô. É gênio. Não, mas o melhor é esse. Não me olha. Porque eu sei como tu é merda. Não, porque me dá vontade de rir, cara. Eu sei que tu é merda. Ele é outro merda. Quando eu começo a rir, eu não consigo parar, né? Eu falei, pô, se começar a rir aqui... Vocês iam se olhar? É, a sorte que ele sentou aqui, eu sentei aqui, sabe? Eu botei a mão assim e vai, e fui. Cara, porque a gente... Eu só tava esperando o cara falar, Daniel, o que você acha? Eu já sabia, eu só tava esperando. Até porque o alemão é previsível. É, ele é previsível. E ele é conservador. Isso. O alemão, ele não é de arriscar muito. Ele respeita os protocolos, o que a literatura fala. Ele não é muito. Aqui, nós somos mais arrojados nesse sentido. É, e você falou uma coisa importante na parte da preparação. Então, a gente começou a trabalhar, ele estava se sentindo bem. Porque isso, o Dr. Runco falava muito. A imagem é importante. Pô, mas o exame clínico é o que vai determinar se vai ou se não vai. Exatamente. Pode ser por isso que a gente tá na frente aqui. Porque os caras acreditam muito no exame clínico. E no protocolo. Por exemplo, se ele falar, essa fase dura duas semanas. Mas, pô, com nove dias, o cara já tá bem. O corpo dele tá dizendo assim, vamos pra próxima fase. Ele vai esperar as duas semanas, porque o alemão, ele é assim. Ele é metódico, ele acredita nos protocolos, no que tá escrito. É a cultura deles, né? E você já tá habituado a isso. Agora eu já tô pro protocolo. Melhorou, vai esperar. Até porque, tu não se coloca em risco. Se tu fala, não, tu vai agora que eu garanto. Dá merda, a culpa é tua. Exato, vai, tem momentos. Tu não usou o protocolo. Usou o protocolo. Tu assume a responsabilidade. Aí depende, se for uma final, se o treinador quiser. Aí depende, né? Porque aí você divide a responsabilidade, né? É. Na verdade, qualquer decisão, eu acho que tem que ser dividida. E o grande responsável pela saúde do jogador são os médicos. Eu acho que o médico, ele tem que assumir essa responsabilidade, que ele é o grande responsável da saúde do atleta. Então, qualquer decisão dessa, eu acho que o médico, ele tem que ser a pessoa que tem a voz final, assim. É claro que o treinador sempre vai pressionar, porque ele quer o jogador o mais rápido possível no campo. A gente vai trabalhar nesse sentido. E a gente vai dividir essa responsabilidade. Fisioterapeuta, preparador físico. Mas, na minha opinião, com a experiência que eu tenho, o médico, ele é o responsável máster dessa decisão, pra mim. Lá é assim? É. Como era o ronco no Flamengo, como... Acho que em todo lugar é assim. É. Não tem... não varia muito, não. Aí... Fala. Diga. E aí E aí E aí E aí Tchau.